Rodrigo Constantino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade, os raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio a liberdade desafio o nosso peito a própria morte ó pátria amada e idolatrada salve salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza és belo, és forte, impávido coloso e o teu futuro espelha essa grandeza terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil Rodrigo Constantino lindo nosso hino, né? Simplesmente maravilhoso veja, eu tenho um livro sobre hinos e todos eles enaltecem de alguma forma a pátria o sacrifício do cidadão em prol dessa pátria e claro, as forças armadas, né? as conquistas militares necessárias para se formar e se proteger esta pátria então, os hinos de todos os países enaltecem coisas parecidas mas o nosso, em particular, com toda certeza, é um dos mais belos e o Brasil, um país continental, né? tudo isso também ajuda então, William, é exatamente isso que nós estamos vendo é uma festa muito bonita, cívica e eu volto a insistir nesse ponto porque eu acho ele muito importante há um resgate do patriotismo em curso no nosso país hoje nós vivemos muitos anos com professores de esquerda, de história cuspindo no legado do Brasil a verdade é que existe uma crença fatalista de que o Brasil nunca vai dar certo o problema é o povo, não tem jeito e isso é absolutamente falso nós estamos vendo a imensa maioria do povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto e que é uma oportunidade uma oportunidade para poder trabalhar, para poder prosperar é isso que o povo está pedindo e respeito, claro, as regras do jogo as leis que todos sejam iguais, de fato, perante as leis do país então, de novo, é uma festa muito bonita o hino nacional é um hino muito bonito e eu fico emocionado de ver o resgate desse patriotismo o Brasil merece Roberto Mota, deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo fuguras, ó Brasil, florão da América iluminado ao sol do novo mundo do que a terra mais garrida teus risonhos lindos campos têm mais flores nossos bosques têm mais vida